Então eu passo para a Tabata, em seguida passo para a Thais e aí sim passo para os representantes do Ministério da Saúde e depois para os representantes, para representantes dos aprovados do Ministério da Saúde e para a representação da CONDICEF e o senhor Gilberto Jorge, que tão logo seja possível compor a nossa mesa. Então eu passo a palavra para que possa fazer parte também da resposta do Ministério do Planejamento para a senhora Tabata Ellen Nascimento Maíssa, que é representante da Comissão de Aprovados no Concurso de Agentes de Execução Penal e que aqui estará representando também o senhor Euclênios Pereira da Silva, que é presidente de Sindicatos de Agentes Federais de Execução Penal. Então veja, ela está representando também. Não, não. Vou repetir, vou passar a palavra para a senhora Tabata. Tabata, que ela. Tábata. A Tabata Ellen do Nascimento Maíssa, que é representante da Comissão das Vagas, mais 50%. A proposta inicial do concurso era ter efetivo suficiente para que a Penitenciária Federal em Brasília, construída no complexo da Papuda, pudesse ser inaugurada e entrasse em pleno funcionamento. Devido à falta de efetivo do órgão nas demais penitenciárias localizadas em Catanduvas, no Paraná, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Mossoró, no Rio Grande do Norte, em Porto Velho, Rondônia e na sede do DEPEN, em Brasília, foi necessário redistribuir esses servidores, os novos servidores, para minimizar o desfalque que o órgão possuía. As obras da penitenciária em Brasília foram entregues no fim do ano passado e o órgão, já sabendo que não possuiria efetivo o suficiente para colocá-lo em pleno funcionamento, realizou um segundo curso de formação. Em agosto de 2017, 155 candidatos realizaram o CFP, concluindo assim todas as etapas do concurso e se tornando aptos para a nomeação. Nós somos excedentes e, no momento, para que a nossa nomeação via decreto presidencial aconteça, nós precisamos ser incluídos na LOA. Mesmo sabendo da dificuldade, a gente ainda batalha para que isso aconteça nesse ano. Mas nós também somos realistas. Então, nós também batalhamos para que, pelo menos, seja feita a inclusão para que a nossa nomeação ocorra no ano que vem. O nosso concurso, ele venceria agora dia 1º de julho desse ano, mas o DEPEN, semana passada, prorrogou. Então, ele vai ter validade de mais dois anos, vencendo, então, em 2020. Mas a gente não quer ter que esperar até 2020 para ser nomeado. Então, a gente está lutando nisso. A penitenciária em Brasília será inaugurada no dia 14 de junho, com 100 agentes apenas. Dessa maneira, irá funcionar apenas uma ala das quatro que o presídio federal possui. E, para que isso aconteça, o DEPEN realizou uma remoção de servidores de outras unidades que já estão desfalcadas, para poder suprir esse efetivo de Brasília. Então, no caso, para funcionar uma parte, ele está desfalcando as outras penitenciárias que já estão desfalcadas. Porque, para o funcionamento pleno de uma penitenciária, sem comprometer a segurança, são necessários 258 agentes, no mínimo. E os presídios, já em funcionamento, eles não contam nem com 70% desse efetivo. Somente para o cargo de agente, o DEPEN conta com desfalcada de 441 servidores. Já para o cargo de especialistas, tem cerca de 30 cargos vagos. No caso dos técnicos, não existe cargo vago. E, para a nomeação deles, seria necessária a criação de uma medida provisória, criando, fazendo a abertura desses cargos. Eles são 15, ao todo, que aguardam a nomeação. E o DEPEN, no momento, ele está fazendo um plano de reestruturação de carreira, que ele pretende, justamente, abrir mais vagas. São cerca de 1.400 vagas para a gente, que, no projeto deles, eles querem abrir. E, também, dentre as vagas, vai ter vagas para que sejam nomeados esses técnicos e sejam contratados, também, novos técnicos em posterior concurso. O DEPEN, ele é responsável pela custódia e monitoramento dos presos mais perigosos do país, como é o caso do Luiz Fernando da Costa, Fernandinho Beiramar, e o Antônio Francisco Bonfim Lopes, conhecido como Nen da Rocinha. Além disso, o DEPEN é responsável por fazer a escolta aérea e terrestre de internos e de receber os presos mais problemáticos do sistema penitenciário estadual. Também cabe ao DEPEN fazer a intervenção dos presídios no Estado, como ocorreu durante a rebelião no presídio de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, que foi, também, um dos motivos que foi uma das motivações da nomeação do pessoal que foi nomeado na primeira turma do CFP. Como o DEPEN não tinha como enviar a tropa para intervir em Alcaçuz, porque ele abriria um desfalque ainda maior do que já tinha. E, da mesma forma, acontece hoje. Apesar dessa nomeação, ainda não resolveu esse problema. Recentemente, alguns focos de rebelião também foram abafados, como no Ceará e em Lucélia, em São Paulo. E esperamos que não se iguale a Alcaçuz para que o departamento receba a devida atenção. O fato é que, sem o efetivo necessário, o DEPEN fica impossibilitado de exercer algumas dessas atividades sem colocar em risco a segurança das penitenciárias federais que estão sob sua responsabilidade. E colocar em risco essas penitenciárias é colocar em risco também a segurança da população. A nossa nomeação não é necessária para suprir apenas as demandas do presídio federal em Brasília, mas também para que o sistema federal não entre em colapso. O DEPEN recebeu mais uma unidade em Pernambuco, onde vai ser a sexta instalação de presídio federal de segurança máxima. E ela está quase pronta, ela ainda precisa de alguns ajustes. E com o atual quadro de servidores, também não pode inaugurar essa unidade. Ressalto ainda que foi prometido pelo governo federal a entrega de mais quatro penitenciárias federais. Uma delas vai ser encharqueada no Rio Grande do Sul e as outras três ainda não foram definidas. Até o momento, as contratações feitas pelo DEPEN não atendem as demandas das quatro penitenciárias federais e nem da sede. Essa é uma crise que se pode evitar. E nós estamos prontos e dispostos para auxiliar o DEPEN nisso. Também é importante destacar o impacto que o concurso teve nas nossas vidas. Para muitos de nós foi necessário abandonar os empregos, porque foram três meses de curso de formação em Florianópolis. Nós somos candidatos espalhados por todo o país. Então, todo mundo teve que deixar a sua casa, o conforto do seu lado, o seu emprego. Muitos de nós ainda estamos desempregados. Tem pessoas que vivem de doação dos outros colegas. Então, assim, a situação realmente é muito crítica. Contamos com... Antes, eu gostaria também de destacar que... É realmente muito necessário a nossa contratação. A segurança pública, ela precisa de atenção, ela precisa ser assistida. O DEPEN, ele se manifesta favorável à nossa contratação. Eles também reconhecem que eles precisam da gente. Então, a gente já tem esse fator favorável. O próprio Ministério Extraordinário de Segurança Pública também se manifesta favorável à nossa nomeação. Mas, por conta da questão orçamentária e pelo fato de termos excedentes, isso fica um pouco travado. Nós contamos com o apoio dos senhores e das senhoras para que esse sonho se torne possível. E quero agradecer desde já a todos os parlamentares que, de alguma forma, nos ajudaram e nos ajudam nessa jornada. Queremos agradecer aos deputados Laerte Bessa, Érica Cocay, Cabo Sabino, Rony Nemer, Fábio Reis e Domingo Sávio. Nossa gratidão também aos senadores Romero Juca, Cássio Cunha Lima e Eduardo Amorim. E agradecemos aos assessores parlamentares, que sempre nos receberam muito bem e nos orientaram com dedicação. A todos nós, muito obrigada. Muito obrigada. Eu vou passar para a Thais Albertin Oliveira, que também é da Comissão dos Aprovados, do concurso de agente penal, agente federal de execução penal. E, combinando com a Hermelene, nós achamos que seria melhor que a representante da Comissão dos Aprovados, do Ministério da Saúde, falasse antes do Ministério do Planejamento. Então, nós vamos inverter a ordem que foi previamente anunciada. Nós passamos para a Thais, passamos para a Hermelene, depois para o Ministério do Planejamento e, por fim, para a representação da Confederação dos Servidores Públicos Federais. E, em seguida, feitas as considerações, nós vamos abrir para que algumas pessoas possam falar. Ou seja, nós vamos abrir para cinco pessoas para que possam falar por três minutos cada uma, que estão aqui presentes. Então, com a palavra, a Thais Albertin Oliveira, que representa também os aprovados no concurso dos agentes de execução penal. Bom dia. Só complementar, a Tabata já falou praticamente tudo. Mas, como o Temer prometeu, em janeiro de 2015, a entrega de mais cinco penitenciárias federais, naquela época já tinha uma defasagem muito grande do quadro. Mesmo incluindo mais 356 agentes, ainda conta, atualmente, com 441 agentes de cargos vagos, mais 30 cargos vagos para especialista e para o cargo de técnico não tem. E é necessário para toda a execução penal, porque não é só a questão de custodiar o preso. Você tem que tratar da saúde do preso, da reabilitação do preso. E foi criada uma MP de reestruturação de carreira que cria essas vagas para os técnicos. Essa MP seria encaminhada essa semana pelo MESP para o Ministério do Planejamento. A gente não sabe como que está. Se teria necessária a criação de mais vagas para agentes, para poder dar conta dessa penitenciária federal de Brasília, porque, como já foi dito, as penitenciárias federais do país não contam com o efetivo total. E, ainda assim, conseguem manter o padrão de zero fuga, zero droga, zero comunicação externa. Porém, isso vai ficar prejudicado. Se é exigido, no mínimo, 258 agentes, não conta com 70% disso, ainda tira esse pessoal para poder sanar uma inauguração de Brasília com 100 agentes e botar uma penitenciária federal para funcionar com apenas uma ala. Isso vai contar com a recepção de apenas 13 presos, que, como já foi dito, são presos de alta periculosidade, presos que precisam ser isolados de facções criminosas para evitar o comando do próprio crime de dentro das cadeias. Esse remanajamento, ele não só desfalcou ainda mais, como ele evidenciou a necessidade da contratação. Como também já foi dito, a gente tem parecer favorável do MESP, tem parecer favorável da AGU, tem parecer favorável do próprio DEPEN, que está conosco na luta, que está se disponibilizando aí com a gente, onde for preciso para poder providenciar essa nomeação, porque nem a sede tem efetivo suficiente para cuidar do nosso processo de nomeação. Então, é isso. A gente quer só trabalhar, porque a gente passou três meses em Florianópolis, três meses num treinamento muito pesado, três meses longe da família, três meses longe dos filhos, três meses sem emprego. A gente voltou a estar sem emprego. O Estado investiu 12 milhões no nosso curso de formação. Cada agente deu, em média, 1.150 tiros. Isso conta com material, a gente teve que... Material bélico, que é um material caro. Então, a despesa foi muito alta. E a gente não quer que isso simplesmente seja ignorado, que isso seja desperdiçado. A gente está vivendo um período onde se fala de incontigência de verbas para a segurança pública, mas se a gente tem todo o preparo para assumir o cargo, existe a necessidade, existe a incontigência de verba, por que não pode ocorrer a nomeação, já que o impacto financeiro anual dessas contratações é de apenas 12 milhões? Então, é isso. Eu queria só agradecer a oportunidade, agradecer o apoio de vocês. Muito obrigada, Thais, e feita as considerações, o investimento que o Estado fez, de 12 milhões de reais, para desperdiçar recursos públicos. E aí já dizia a Tabata também da importância e do... Não adianta você ter a construção de presídios, de segurança máxima, se você não tem como fazer com que eles funcionem pela ausência de pessoas. Eu vou, antes de passar para Hermilene, conforme combinamos, Santos da Silva, que representa a comissão dos aprovados do concurso público do Ministério da Saúde, eu vou ler algumas faixas. O SUS precisa reforçar a sua gestão. Nomeação dos tecnologistas, já. Nomeações, já. Pelo fim da precarização e pela nomeação imediata dos 268 tecnologistas aprovados no concurso do Ministério da Saúde. E parlamentares, efetivem, evitem o colapso do SUS. Aprovados, comissão, a nomeação dos aprovados, já. Então, são as faixas que estão aqui conosco a informar que nós estamos interagindo diretamente através do portal edemocracia.câmara.leg.br e as pessoas podem acessar e podem, inclusive, encaminhar perguntas, sugestões, comentários para interagir com esta audiência pública que foi uma construção feita pela comissão dos aprovados do concurso do Ministério da Saúde e também os aprovados da condição de agente de execução penal. Então, eu passo, nesse momento, a palavra para a senhora Hermilene Santos da Silva, que aqui representa a comissão dos aprovados no concurso público do Ministério da Saúde. Bom dia a todos aqui presentes. Estou aqui representando a comissão aqui dos concursados de tecnologias do Ministério da Saúde. Eu preparei aqui um texto para discorrer e durante o momento aqui da fala da nossa deputada e do deputado, eu vou começar com um depoimento pessoal meu. Eu vou inverter aqui a situação. Eu vou me apresentar como ex-consultora do Ministério da Saúde e também ex-bolsista, porque atualmente eu sou servidora pública, né? Ingressada, concursada, que presta os meus serviços ao órgão público. Por que eu estou falando isso? Porque diante dos meus colegas aprovados, eu observo que a situação do Ministério da Saúde ela não mudou desde então que eu deixei de ser consultora. E por que eu deixei de ser consultora? Porque eu não aceitei, eu não aceitei aquela situação de estar exercendo atribuições que não eram minhas, atribuições que ainda eram de servidores concursados, que atualmente ainda perdura essa situação no Ministério da Saúde. Infelizmente, o que eu observo atualmente é que aquela situação de 2003 que foi quando eu deixei de ser consultora e eu resolvi prestar o meu serviço como servidora pública e que essa situação ela ainda continua. E isso é muito triste, isso é muito triste porque é um órgão que ele tem uma grande força, ele trabalha com a área da saúde, ele precisa de pessoas capacitadas, eles precisam de pessoas que passam por uma seleção realmente bem específica, né? E isso não está sendo visto da maneira que deveria ser, não está se dando o tamanho dessa importância. Então, eu queria iniciar minha fala prestando esse testemunho meu mesmo, pessoal, né? Eu não aceitei aquilo para mim, né? Então, assim, até mesmo representando toda essa categoria que eu me sinto muito honrada mesmo, porque são pessoas que a gente se encontra e que a gente observa que são pessoas que lutam e que querem ver a saúde do Brasil melhorar, né? Bom, é claro que eu gostaria de agradecer aqui a todos a oportunidade de estar aqui, a nossa deputada Érica Cocay, né? O deputado também, todos os participantes aqui da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados. Bom, como já foi dito, o nosso pleito aqui é realmente tornar, demonstrar que existe possibilidade jurídica para a convocação dos aprovados num concurso de tecnologista do Ministério da Saúde, ainda mesmo que nós estamos na situação de cadastro de reserva. Eu gostaria de relembrar aqui, que já foi dito também aqui pela mesa, o disposto no artigo 37 da nossa Constituição, que ele justamente, ele fala sobre, no seu inciso segundo, ele fala justamente sobre o ingresso do serviço público por meio de concurso, por meio de concurso de provas e de provas e títulos, né? Que foi justamente esse nosso concurso de tecnologista, ele cumpriu isso, ele passou por critérios, não foi um concurso, foi um concurso de várias etapas, foi um concurso que exige, que trabalha com certas complexidades na área da saúde e que foi um concurso que passou por tudo isso, né? Então, vale a pena, é importante a gente lembrar isso, porque é um ganho, né? Que o nosso país teve dando oportunidade para você ter acesso a um cargo público que as pessoas conquistem o seu espaço por mérito, né? A nossa própria constituição, ela permitiu isso, ela permitiu que a pessoa para poder desenvolver as atividades públicas, elas pudessem ganhar isso por mérito, por estudo, que não fosse lidado aleatoriamente, né? Somente por uma simples indicação e nada, né? Existe amparo legal para você exercer uma atividade pública. Bom, nesse mesmo artigo, também, é citado vários princípios da administração pública. Dentre esses princípios, eu gostaria de destacar três princípios aqui, importantes, que é o princípio da legalidade, da moralidade e da eficiência. eu chamo atenção a esses três princípios porque a nossa causa, justamente, a gente observa que o que está acontecendo atualmente é uma quebra e uma distoação desses princípios quando não se dá uma atenção adequada à convocação dos aprovados no concurso de tecnologista. como já foi aqui também mencionado, esse concurso ele foi resultado de um termo de ajuste de conduta que ocorreu entre o Ministério da Saúde e o Ministério Público. Foi um acordo e que eles acordaram entre si que o concurso ele era para ser realizado em substituição das terceirizações que se encontram atualmente no Ministério da Saúde. Lembrando aqui que quando a gente fala em terceirização a gente está falando do serviço de consultoria e do serviço de bolsistas que atualmente existe no Ministério da Saúde. Bom, o concurso ele ainda também como já foi dito é um concurso que ainda ele está vigente ele termina em março de 2019 e o que que aconteceu após o resultado desse concurso após essa homologação desse concurso nós que fomos aprovados a gente acompanha as nomeações a gente acompanha o concurso que a gente foi aprovado e tudo e o que que a gente observou a gente observou que as atividades de terceirização no Ministério da Saúde elas ainda continuam e ainda estão crescentes e nós temos provas a respeito disso nós temos documentos comprobatórios temos testemunhas temos colegas que trabalham no próprio órgão que são provas claras que esse número de terceirização ele ainda continua e é crescente no órgão atualmente a gente ainda tem um cadastro de reserva para assumir cargos de 224 aprovados bom e todas essas provas que a gente fala aqui que ainda existe a terceirização no Ministério da Saúde a gente observa até próprio pelo órgão quando ele publica quando ele emite o seu relatório de gestão o próprio órgão do Ministério da Saúde nos seus relatórios de gestão nos anos consecutivos eles relatam essa necessidade de servidores e um quadro muito grande de terceirização dentro do do Ministério essa situação ela se torna claro evidente inaceitável um órgão ele não pode ter a composição do seu pessoal quase que maior da totalidade por serviços de terceirizados por serviços de consultorias e de bolsistas por quê? porque a gente já sabe que esses tipos de serviços eles são serviços temporários eles são serviços esporádicos especiais para algum tipo de atividade específica e não uma atividade que tem que perdurar no órgão durante anos a gente sabe da existência de bolsistas de consultores que ficam ali renovando seus contratos há mais de 20 anos e isso é uma situação que é observado por todos os órgãos de fiscalização e de controladoria e eles relatam isso tudo em seus documentos em suas auditorias que são feitas a CGU mesmo né é lamento até mesmo de não ter um representante da CGU aqui porque seria realmente ele poderia até mesmo contribuir com mais informação ele mesmo ele já apontou diversas irregularidades na contratação de consultores e bolsistas e ele solicita constantemente ao Ministério da Saúde que tome medidas saneadoras para diminuir essa situação e tentar evitar que isso continue a gente aqui também é importante falar que nós não somos contra ao trabalho de consultores e de bolsistas né a gente sabe que os órgãos públicos eles contam muito com serviços com esses tipos de serviço o que o que não é aceitável mesmo é que esses tipos de servidores precários de trabalhadores precários de terceirização precária ela substitui servidores quando há um cadastro de reserva de pessoas aprovadas no concurso e que poderiam estar lá dando todo o seu esforço toda a sua força laboral né em pró da saúde do Brasil bom também esse entendimento o STJ ele já tem uma jurisprudência a respeito de que quando existe no órgão existe uma situação dessa de terceirização né que se realiza um concurso e que se há um cadastro de reserva né existe uma preterição dos concursados aprovados então já é uma situação que já foi discutido já judicialmente juridicamente né no âmbito jurídico é outro relato que a gente tem que falar a respeito é que o próprio também ministério da saúde por meio do seu sistema SEAP nós também constatamos é uma quantidade decrescente né de perda de servidores efetivos já terminou o braço já pode continuar é que é muito né isso tem eu só vou procurar então ser breve breve aqui bom outros órgãos aqui também a gente cita também o tribunal de contas da união também ele vem também reforçando muito nesse trabalho nesse trabalho de terceirização nos órgãos públicos ele sempre chama a atenção sempre ele emite nos relatórios ele faz recomendação e tudo o ministério público federal também é um grande parceiro nessa situação porque já existe uma ação civil pública no qual o ministério público federal ele já vem ele instaurou já um inquérito para poder averiguar esses tipos de contratações irregulares no ministério da saúde e a continuidade desses servidores que se encontram ainda no órgão né o ministério público federal ele solicita que o ministério da saúde adote medidas e até então o ministério da saúde ainda não consegue atingir aí uma melhoria nessa parte sempre do âmbito é a respeito do âmbito financeiro e também orçamentário é a gente também já já foi falado aqui na parte orçamentária e na parte financeira é importante aqui a gente relatar que um servidor um bolsista um consultor é para o governo brasileiro ele é um um tipo de trabalho em que o o Brasil ele perde uma arrecadação de receita pública em relação a tributos porque o o salário a remuneração que eles recebem não é tributado na fonte né então a gente vê aqui que quando o governo ele tem uma um trabalho que ele ele é vamos dizer assim legalizado existe uma contratação é respaldadas nas leis onde pode ser tributadas o próprio o nosso próprio país ganha com isso né a gente tem bem ganha com força também de receitas existe já é tributado na fonte e quando você é consultor e bolsista principalmente na qualidade bolsista você tem iseção nessa parte de receitas tributárias bom já que terminando né já que a minha fala é eu gostaria de dizer também a respeito da continuidade do serviço público é muito importante que todas essas políticas da né seja elas da área da saúde não é que a gente está falando elas sejam trabalhadas elas sejam realizadas por servidores que são né da casa justamente porque o trabalho desses trabalhos precários de terceirização você por ser um trabalho realmente por um tempo determinado as pessoas elas não elas podem se sair elas podem sair do órgão e esses projetos acabam se tornando inviáveis quando você tem realmente um servidor público à frente dessas políticas públicas isso é muito importante porque ele dá continuidade a esse tipo de trabalho ok bom é diante de tudo aqui exposto né o que que o nosso eu como representante o que que a nossa comissão aqui ela solicita ela requer ela solicita que os presentes aqui da mesa os deputados né especialmente aqui a nossa deputada Érica Cocay ela realmente ela possa é tomar essa causa e nos ajudar a esse trabalho que é árduo é um trabalho que todos aqui desde que saiu o resultado desse concurso é todos é abrem mão de horários abrem mão da sua vida para nós nos reunirmos para nós é conseguimos provas para irmos junto prestar depoimentos junto a ministérios públicos de uma situação que ela se tornou vamos dizer insustentável principalmente no órgão do ministério da saúde né então assim as nossas vidas elas estão estagnadas aguardando essa nomeação né e assim eu termino e devolvo a palavra para todos muito obrigada Hermelene eu vou passar por dez segundos para que o representante do ministério da saúde possa corrigir duas informações são duas informações deputada a primeira eu tinha dito que o primeiro TAC foi em março de 2017 não foi foi novembro de 2007 então corrigi isso e a redução do número de consultores bolsistas eu tinha dito que tinha 56% foi um dado equivocado foi 40% bom então enfim nós nós estamos recebendo algumas informações nós vamos apenas lembrar que esta audiência pública está sendo gravada em áudio e vídeo e ela estará disponível para posterior consulta no site da comissão do trabalho desta comissão e aqui nós recebemos algumas digamos algumas sugestões perguntas que eu vou passar a ler a Ellen a Zevedo ela diz há evidências documentais que comprovam que há necessidade de convocação dos candidatos aprovados sob pena de afetar eficiência nos processos de medicamentos para o SUS diante disso porque o ministério da saúde ignora esses pedidos internos e não convoca os candidatos aprovados Ana Medeiros que diz de acordo com o doutor Leonardo Alcântara do Ministério da Saúde o Ministério da Saúde se compromete a chamar 50% aprovados como conceder um TAC para o chamamento dos demais 50% e suprir a real necessidade de servidores do órgão o Leonardo Passos ele diz hoje a folha do Ministério da Saúde é de 18 bi anual conforme o portal siga do Senado Federal o autorizado para despesa pessoal para 2019 18 é de 19.5 diante desta constatação qual a explicação do representante do Ministério da Saúde para não convocar os aprovados e para manter os bolsistas em verdade vai ser menos porque você tira também o que se gasta com outros tipos de relações laborais como o Ministério da Saúde diz que houve uma redução aqui é Carol Aires que diz como o Ministério da Saúde diz que houve uma redução de 56% dos consultores bolsistas se o próprio Ministério da Saúde informa via ESIC que não tem controle do número total de consultores barra bolsistas se existe realmente esse controle quanto consultores barra bolsistas atuam no Ministério da Saúde atualmente e a Pauline Cavalcanti que diz bom dia considerando o que primeiro há vagas para nomeação do concurso do MPOG segundo o MS o Ministério da Saúde permanece com déficit de servidores terceiro tem um TAC que está sendo desrespeitado há anos o Ministério da Saúde contrata via outros órgãos FIOTEC OPAS enfim isso indica preterição de candidatos de forma arbitrária e motivada pela administração porque não convoca e aqui tem uma sugestão que nos chega que também é da Ellen que ela diz em recente reunião com o Ministério da Saúde a comissão foi informada de que o órgão tem interesse em convocar os aprovados do concurso necessitando apenas de autorização do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão para proceder com as convocações informou também que esta autorização dependeria de orçamento disponível para tal ato que para despesas de pessoal já se encontrava esgotado por força da lei de responsabilidade fiscal como sugestão orientou a comissão a proceder um TAC junto ao Ministério Ministério Público para viabilizar tais convocações porque assim não entraria em despesa de pessoal e sim como despesa de ordem judicial viabilizando assim nova convocação nossa convocação caso esta afirmativa seja mantida na audiência e haja concordância do MPOG em realizar o TAC solicitamos que a Câmara envui ofício ao Ministério Público Federal informando que os órgãos tem interesse em firmar um termo de ajustamento de conduta conforme ata celebrada na audiência pública a fim de que os candidatos aprovados sejam imediatamente nomeados então portanto nós vamos fazer isso até porque não é uma discussão não é uma uma deliberação discricionária do Ministério o Ministério tem afirmou um TAC o Ministério Público está sofrendo o Ministério da Saúde está sofrendo uma ação civil então portanto nós vamos fazer também esta solicitação conforme combinado nós vamos passar para as representantes do Ministério do Planejamento e começamos com a Gabriela Figueiredo Lobato de Castro Andrade que é coordenadora geral de dimensionamento e movimentação da força de trabalho as ambas estão aqui representando o Ministro do Estado de Planejamento Desenvolvimento e Gestão então passo primeiro para a Gabriela em seguida para a Diana de Andrade Rodrigues e passamos para o representante da CONDICEF e vamos abrir como disse para cinco pessoas poderem fazer o uso da palavra por três minutos parlamentar obviamente tem prevalência aqui chegando terá direito a fala e em seguida nós devolvemos por dois minutos para os componentes da mesa para que possamos proceder os encaminhamentos então com a palavra a senhora Gabriela Figueiredo Lobato de Castro Andrade Bom dia pessoal primeiramente eu gostaria de agradecer a possibilidade de estar fazendo parte da mesa acabou de ter uma reestruturação do Ministério até então eu estava na coordenação geral de concursos e agora passei a liderar a coordenação geral de dimensionamento e movimentação da força de trabalho bom eu acho importante né a gente começar falando que realmente é relevante a gente ouvir tudo que é prioridade tudo que poderia acontecer a nível de entrega né frente a possibilidade de contratação dessas pessoas nesse sentido eu gostaria de dizer nós somos da Secretaria de Gestão de Pessoas né que é uma prioridade do secretário a gente ter uma atuação junto aos órgãos a gente tem estreitado os laços com os órgãos hoje a gente recebe a gente recebe os pedidos de concurso da Administração Pública Federal inteira mas diante de um cenário de ajuste fiscal as informações que constam do processo que são as exigidas pelo decreto são mais informações numéricas quantitativas não são informações suficientes para as nossas tomadas de decisão então cada vez mais a gente tem tornado um laço mais estreito né a gente tem se aproximado dos órgãos para poder entender a real necessidade de cada um o Pablo que está aqui que é da Coordenação Geral de Gestão de Pessoas do Ministério da Saúde sabe disso não tem ninguém do DPEM aqui hoje mas o ano passado mais para o final do ano a gente teve a possibilidade de fazer duas reuniões com o pessoal do DPEM expondo tudo isso que a Tabata colocou aqui hoje parecia até fala do próprio órgão né então assim o DPEM também não está aqui mas eu achava importante estar porque todo esse esforço que vocês têm feito o órgão também tem feito junto ao Ministério do Planejamento bom a gente trouxe até aqui os dados da LOA é infelizmente o problema realmente hoje grande parte do problema é um problema fiscal né acho que todo mundo aqui sabe nós como área técnica o que a gente faz anualmente a gente avalia todos os pedidos de concurso a gente propõe uma inclusão de determinado valor na lei orçamentária do ano subsequente pra poder ter a possibilidade de fazer os concursos e provimentos que a gente entende né serem necessários pra administração pública só que isso é isso passa pela SOF que vai ver se aquele orçamento poderia encaixar dentro de todo o orçamento que existe da União e também passa pela Câmara eu achei importante trazer aqui um dado porque esse ano realmente só pra vocês terem noção pra contratação da APF eu tô excluindo aqui a parte de professores mas pra toda administração pública federal a gente tinha cerca de 3.200 eu não vou falar em financeiro e em valores financeiros em dinheiro porque eu acho que pra vocês é mais fácil falar em termos de quantitativos de cargos a compreensão a gente teria aproximadamente 3.200 3.200 cargos pra gente poder prever uma possibilidade de autorização de concurso e de provimento lembrando duas coisas primeiro isso é pra administração pública federal inteira e segundo o orçamento é uma previsão o orçamento é uma previsão como a colega da mesa ele diferenciou a questão orçamentária e financeira ainda que você faça a previsão orçamentária isso não significa que realmente você vai ter o recurso pra poder fazer esses concursos e provimentos desses 3.200 a nossa proposta era maior quando chegou na parte orçamentária ela foi reduzida quando chegou aqui na câmara ainda tiraram 15% do que a gente tinha de previsão cerca de 15% pra destinar uma linha exclusiva ao IFAM ou seja dentro de todas as nossas limitações como área técnica a gente perde a governança sobre certas decisões de como poder alocar o recurso bem suposto hoje aqui a situação a gente está diante de serviços essenciais estamos aqui tratando de segurança e saúde como eu coloquei pra você nós da área técnica a gente tem que confrontar todos os pedidos dos órgãos em relação às necessidades de outros órgãos então pensem vocês foram 3.200 só que 516 destinaram só pro IFAM e pra parte de substituição de terceirizados a gente tem aqui o número aprovado de 320 é é importante falar pra vocês que se a gente somar outra dificuldade que a gente tem todos os TCJs TACs e decisões de acordo do TCU a gente não conseguiria nem atingir o limite estipulado pela LOA ou seja esse cenário de restrição de ajuste fiscal ele chega a afetar um pouco até a nossa governança do que que a gente pode tratar como possibilidade de contratação nesse sentido porque que eu toquei nesse assunto a gente tem que fazer avaliações a gente tem que avaliar as necessidades dos órgãos frente às demais então por exemplo não adianta eu também autorizar 20 cargos para cada órgão porque existe o custo da realização do concurso então é claro que a gente tem que fazer um plano extenso o nosso plano em termos de área técnica não pode ser um plano anual a gente tem que pensar nas possibilidades de contratação num prazo de tempo um pouco maior porque se não assim pelas dificuldades que a gente tem os números são muito muito baixos e as necessidades dos órgãos são altas nesse sentido eu gostaria de mencionar de comentar também que foi até por isso que houve uma reestruturação e o Ministério do Planejamento criou agora uma coordenação exclusiva para fazer um diagnóstico da força de trabalho quando a gente pede os pedidos dos concursos o que acontece a gente tem análises que não são uniformes cada órgão vai colocar as suas estatísticas da forma que for mais conveniente ele vai colocar as suas necessidades da forma que for mais conveniente e adequada para ele mas a nossa avaliação ela precisa ser uma avaliação uniforme então se o Ministério da Saúde aplica uma metodologia de dimensionamento de trabalho com critérios X o Ministério da Educação aplica a metodologia de trabalho de dimensionamento da força de trabalho com critérios Y o que a gente precisou o que a gente enxergou necessário não a gente precisa ter um diagnóstico uniforme da força de trabalho para a gente poder melhorar a forma de alocação além disso também com vistas a melhorar a parte de gestão de força de trabalho quando a gente pensa assim na questão de nomeação vamos nomear aposentaram 50 pessoas precisamos contratar 50 pessoas ok vamos supor que essas 50 pessoas que entram no serviço público tenham uma idade praticamente semelhante quando chegar a época de aposentadoria todas as pessoas vão aposentar na mesma época não pode haver riscos na transferência de conhecimento então assim a gente vê um certo problema também e aí vem o papel do ministério de atuar junto aos órgãos de trabalhar com a gestão da força de trabalho e com o dimensionamento da força de trabalho para a gente poder realmente compreender não apenas as necessidades mas tudo que os órgãos vão entregar a partir dessas contratações como eu coloquei para vocês hoje a gente está aqui diante de serviços essenciais claro que a gente não pode esquecer mas saúde a gente sempre pensa saúde educação segurança mas existem também os outros órgãos que são também apesar de terem entregas um pouco diferentes às vezes não tem atendimento direto ao cidadão mas também são órgãos que são estratégicos para a administração pública então assim é importante a gente colocar aqui essa nossa dificuldade gostaria de acrescentar mais um dado para vocês acerca da restrição fiscal acho que todo mundo aqui conheceu a lei de teto de gastos além do problema da LOA que eu coloquei aqui para vocês em termos numéricos a própria LDO ela também limitou as contratações para 2018 de a gente só poderia contratar autorizar aprovimento e autorização de concurso para ocupar cargos vagos entre 15 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2017 então como se não bastassem as limitações de cunho orçamentário a LDO também trouxe uma limitação física de ocupação física para a gente então para finalizar minha fala é relevante toda a exposição que vocês fizeram gostaria de reforçar aqui que o que vocês expõem o Ministério da Saúde expôs junto ao Ministério do Planejamento o DPEM e nas duas últimas reuniões que eu me recordo inclusive na parte do DPEM a gente gosta de é importante a gente reforçar aqui frente também às limitações orçamentárias que a gente tem a gente sabe das diretrizes de governo no sentido de melhorar a situação da segurança pública tanto que foi feita foi criado o Ministério da Segurança Pública o Ministro da Segurança Pública tem se reunido também com o Ministério do Planejamento para a gente poder solucionar a questão de deficiência de pessoal da melhor forma possível e não esquecendo também das necessidades dos outros órgãos então é só para colocar isso assim nós como área técnica realmente a gente precisa de todas essas informações mas a gente até a gente está aguardando o que vem de pergunta de vocês a gente tem limites legais que a gente é obrigado nós somos obrigados a observar pronto acho que o que eu tenho para falar é isso a Diana não sei se vai ter alguma coisa para acrescentar eu agradeço nós agradecemos Gabriela Andrade a coordenadora geral de mencionamento do movimento força de trabalho justificar a deputada Érica foi por questões fisiológicas ali eu fui antes dela porque a gente fica aqui tomando água está voltando já e eu queria neste momento eu fui antes dela aqui a gente faz um combinado ela falou vai lá logo porque quando você voltar eu vou mas passar a palavra também para a senhora Diana de Andrade Rodrigues coordenadora geral de concurso provimento de pessoal Bom dia a todos complementando a fala da Gabriela existia uma reestruturação no Ministério do Planejamento e aí tudo que já foi dito só em complementação a gente queria deixar claro que todos os provimentos originais em relação tanto ao concurso do Ministério da Saúde quanto ao concurso do DPEM já foram autorizados pelo Ministério do Planejamento então a quantidade de vagas que foi autorizada no concurso já houve o provimento original ainda no Ministério da Saúde como bem colocou o subsecretário houveram ainda nomeações além das nomeações originais por questões de vacância por questões de pessoas que não tomaram não entraram em exercício ou não tomaram posse então dentro de tudo que foi autorizado pelo Ministério do Planejamento já houve o provimento original feito e ainda em relação ao DPEM já houve uma avaliação de autorização adicional já foi autorizado caberia ainda só agora uma autorização excepcional por parte e aí a gente tem que fazer avaliação mas dentro do que você falou já vamos dizer assim o rito ordinário que é o original e mais o adicional já foi feito para o departamento e aí a gente tem que avaliar como muito bem a Gabriela falou que todos os provimentos originais e excepcionais no caso do DPEM eles tem que ser avaliados dentro de um contexto da administração pública federal a gente tem um limite orçamentário a gente tem um limite de provimentos e a gente tem que equacionar a demanda dos órgãos frente a outras demandas a demanda dos provimentos adicionais que aqui está muito bem posta muito bem justificada são áreas estratégicas de saúde e segurança pública mas elas fazem frente a outras demandas que são enviadas ao Ministério do Planejamento isso tudo tem que ser equacionado dentro de um limite e de um um ambiente vamos dizer assim uma lei orçamentária restritiva a gente tem que equacionar essas demandas e fazer as autorizações dentro desses limites de maneira alguma a gente tem como questionar a necessidade dos servidores e do trabalho que seria executado mas a gente também tem que avaliar as limitações orçamentárias e financeiras desses provimentos que estão sendo requeridos esse é o papel da área técnica e é isso que a gente tem feito no Ministério do Planejamento acho que a Gabriela já expôs todas as outras as outras questões eu só queria ressaltar isso que todos os provimentos originais foram dados e foram autorizados pelo Ministério do Planejamento Obrigado Obrigado a Diana eu queria aqui eu vou começar fazendo perguntas também eu sou servidor público sou arquiteto urbanista concursado sou auditor fiscal mas eu queria tanto perguntar para o representante o Leonardo Alcântara representando aqui o nosso ministro Gilberto Alck do Ministério da Saúde bem como também as técnicas aqui do MIPOG é dizer o seguinte vou aqui no Ministério da Saúde primeiro é importante como foi dito aqui os bolsistas que fazem os trabalhos específicos para alguns projetos específicos concordo a gente não tem que estar aqui querendo jogar contra ninguém mas se há bolsistas que estão fazendo o papel que cabe aos concursados com a dificuldade de trocar e botar os concursados não vai onerar em nada para o governo e aí serve para o MIPOG também eu queria entender essa lógica que às vezes fala assim é igual aqui no GDF na Secretaria de Saúde paga uma hora extra absurda para os médicos funcionários e ficaria muito mais barato chamar um concursado então aqui nesse caso se tem gasto com os bolsistas e vai chamar é porque eu sinto assim muita gente tem resistência em chamar concursado nós concursados pegamos uma pecha de que nós quebramos o país como servidor público quando a gente sabe quem quebrou o país foi a corrupção não foi o servidor público que quebrou o país então a gente fica muito preocupado com isso se tem está pagando lá pessoas que estão no projeto específico mas estão desviadas de função fazendo o trabalho de quem está concursado e apto para isso por que não fazer essa alteração para o caso aqui do Ministério da Saúde fica essa minha pergunta Leonardo e para o NMIPOG também porque o Ministério não pode nomear a centralização do NMIPOG para nomear aqui tem que ter autorização daqui é uma coisa meio maluca né e todo mundo manda pedido lá eu sei porque a gente defende vários conjuntos de concursados e servidores que querem uma reestruturação de carreira eu vou no NMIP aguentar do Chiba eu vivo lá no Chiba enchendo a paciência dele o Chiba para quem não sabe a pessoa que trabalha com os nossos planos de carreira para servidor e lá e várias outras coisas na questão do DPEM olha que coisa louca tem um presídio aqui pronto para ser inaugurado segurança máxima se não nomear não vai ter condição de funcionar e precisa é lógico que a gente queria estar falando aqui de construção de escola e não de funcionamento de presídio mas não é essa a realidade a realidade que o presídio está aí precisa funcionar precisa colocar pessoas com segurança e aí fica a minha pergunta eu sei que vocês são técnicos mas a gente vê assim que o técnico funciona e funciona eu também sou técnico fiz minha carreira política em cima do meu trabalho técnico de erradicar invasões e projetar sedades e tal mas a gente sabe que quando a política quer ela faz acontecer essa é uma realidade essa é uma realidade eu brinco ainda dizendo assim que político é igual feijão só na pressão sabe e vocês estão de parabéns que estão fazendo o papel de vocês né mas eu já estou fazendo minhas perguntas aqui viu Eric eu queria entender essa é a minha pergunta por que não fazer essa movimentação e efetivamente não vai ter mais gasto na questão da saúde e na questão do DPO necessidade criou-se está se criando aí o Ministério da da Segurança e tal estão botando recursos não tem como funcionar um presídio sem o DPO então fica aqui as minhas perguntas tá bom e vou devolver aqui a presidência a deputada Eric Alcocai vou pedir licença eu tenho um médico meio dia que eu marquei eu vou ficar aqui até umas 15 para meio dia mas se não der tempo mas a gente se coloca à disposição e lembrar todo mundo que eu estou deputado federal mas sou servidor público com muito orgulho e nós nunca vamos aceitar a pecha de que nós servidores públicos a nossa aposentadoria o nosso salário é que quebra o país não o nosso salário é investimento que nós devolvemos ao país em serviços prestados de qualidade e a gente tem que lutar por isso nós somos o Estado bom eu vou pedir ao Gilberto Jorge que em nome da CONDICEF também posso fazer uso da palavra nós vamos ficar com a representação do Ministério do Planejamento restrita a Diana para que possa responder as perguntas e eu chamo então o Gilberto Jorge para que possa assumir depois da fala do Gilberto as pessoas quiserem fazer uso da palavra só levantem a mão que a gente colhe as inscrições de cinco pessoas para que nós possamos então devolver a mesa então além disso nós recebemos também uma solicitação solicita esclarecimentos sobre estas dificuldades orçamentárias e limitações para a contratação dos concursados e é bom enfim existe a limitação para os concursados mas não existe a limitação para os terceirizados então veja os terceirizados também custam para o Estado e veja o governo constrói a emenda 95 congela as despesas primárias não resolve o déficit fiscal porque agora sacou 27 bilhões do fundo soberano que é para exatamente assegurar em emergências que o Brasil não perca sua soberania sacou alguns bilhões também do fundo das telecomunicações não controla as despesas o desajuste fiscal porque não controla a principal despesa que é o pagamento e os serviços com juros da dívida as despesas financeiras estão liberadas nesse país o Brasil o governo estabelece e impõe sem discussão aprofundada o teto dos gastos pelos próximos 20 anos e usa o teto dos gastos para impedir que nós tenhamos qualidade na execução das próprias políticas públicas porque as políticas públicas precisam de servidores e servidoras e se utiliza da emenda constitucional 95 criada por ele mesmo para poder poder justificar e perpetuar relações fraudulentas de trabalho porque são relações fraudulentas você substituir o concursado e o servidor público por outro tipo de relação precarizada porque uma precarização das relações já não basta a reforma trabalhista que precariza as relações e precarizou institucionalizou a precarização o governo continua utilizando essas burlas por isso nós vamos até o fim para que todas e todos aprovados sejam contratados e se faça justiça com o povo brasileiro então portanto eu vou passar a palavra para o Gilberto Jorge que é representante da confederação da confederação dos servidores nacional dos servidores públicos federais bom bom dia a todos e todas primeiro agradecer o convite feito a CONICEF para quem não conhece a CONICEF é a confederação dos trabalhadores no serviço público federal representa 700 mil trabalhadores no serviço público e representa lógico os trabalhadores do ministério da saúde os agentes penitenciários nós não representamos mas dialogamos diretamente com o sindicato dos companheiros meu nome é Gilberto eu sou servidor concursado do ministério da saúde portanto conheço a situação do ministério e é fundamental a gente estar aqui para discutir esse tema de concurso público que é uma bandeira nacional das entidades sindicais e do nosso da nossa confederação primeiro dizer que é uma pena Érica que quem deveria de estar aqui são aqueles que tem o poder político de decisão né infelizmente mas é claro não desmerecendo os técnicos que estão aqui do ministério do planejamento e do ministério da saúde que trouxeram dados e informações importantes mas a decisão aqui ela é política não é não é decisão técnica a necessidade da mão de obra no serviço público e no ministério da saúde todos nós sabemos os dados estão estão aí hoje nós temos em torno de 59 mil servidores ativos no ministério da saúde 59 mil certo nós temos aí em torno de 22 mil servidores com abono de permanência que podem se aposentar amanhã da entrada na sua aposentadoria amanhã isso é o quadro total do ministério da saúde recentemente a informação que nós tivemos é que o governo tem adotado políticas de contratação de acordo com decisões políticas nós fomos chamados do ministério do planejamento enquanto confederação para nos informar que haveria contratação para o estado do Rio de Janeiro isso por quê porque está tendo intervenção no estado do Rio de Janeiro essa é a realidade a emenda constitucional número 95 que é o ajuste fiscal colocado pelas colegas do ministério do planejamento ela define a política do governo não é um projeto de lei que você pode modificar da noite para o dia é uma emenda constitucional o governo mexeu na constituição e portanto só pode ser modificada com uma nova constituinte ou seja com uma nova emenda com um novo congresso porque com os parlamentares que estão aqui neste congresso a emenda constitucional 95 não vai ser modificada e ela está lá bem claro as regras da emenda constitucional o investimento do ano que vem tem que ser balizado na inflação do ano anterior ponto a LOA que está para vir e a LDO que já está definida não tem nada sobre investimento em serviços públicos a prioridade que o governo tem levantado é somente sobre a questão da intervenção no Rio de Janeiro e em outros estados portanto a decisão é política se nós não quebrarmos essa lógica ou seja se nós não conseguimos revogar a emenda constitucional número 95 a tendência dos investimentos em serviços públicos é acabar concurso público não é ordem do dia para esse governo terceirização é terceirização é porque é na terceirização que nós sabemos que se escou o dinheiro público é ali que vai o dinheiro portanto nós da confederação da CONDICEF e das entidades co-irmã seja do ministério da saúde seja do serviço público federal estamos fazendo uma luta e vamos continuar fazendo essa luta para revogar a emenda constitucional número 95 se vocês perceberam e leram tiveram o tempo suficiente para ler a emenda constitucional número 95 ela acaba com o sistema único de saúde acaba com o sistema único de saúde é um sistema universal do qual todos nós conhecemos independente da sua situação financeira ou não você é atendido no sistema único de saúde e a necessidade de nomeação dos companheiros e companheiras que estão aqui para o sistema único de saúde é fundamental saúde é prioridade segurança é prioridade mas para esse governo né para o momento que nós estamos vivendo de estado de exceção não é prioridade não é prioridade portanto nós da CONICEF inclusive na última reunião que nós tivemos no ministério do planejamento a informação que nós tivemos de abono de permanência em todos os setores do serviço público é em torno de 150 mil ou seja no ministério da saúde é 22 mil em todo o setor público é 150 mil Érica significa dizer que esse ano podem se aposentar 150 mil servidores ativos de todas as áreas todas significa dizer se nós não tivermos concurso público daqui a 5 anos pode fechar a porta fecha a porta né e joga a chave fora e terceiriza tudo entrega tudo para os empresários porque serviço público de qualidade para a população foi por água abaixo e é isso que diz a emenda condicional 95 é 20 anos de congelamento não é congelamento do salário do servidor público é congelamento e investimento em serviços públicos foi importante Érica a gente ter sido chamado para vir aqui eu faço parte da mesa nacional de negociação do ministério da saúde e nós temos batido muito nessa situação da contratação de mão de obra para vocês terem uma ideia hoje o ministério da saúde se organiza enquanto núcleos né nós temos um servidor para cuidar de mais de 200 de 200 processos vocês terem uma ideia se esse servidor se aposentar acabou a estrutura do ministério da saúde hoje nos diversos estados vai acabar o Pablo está aqui ele pode Leonardo está aqui ele pode confirmar isso vai acabar ou seja a evasão que nós estamos tendo porque nós passamos um período Érica que do Collor ao Fernando Henrique não se teve concurso público muito pelo contrário no Collor teve demissão de servidores demissão foi a chamada quem lembra o que eu estou falando foi a chamada caça aos marajás porque nós servidores todo mundo é marajá é marajá então caça aos marajás foi demissão durante o Fernando Henrique foi o ataque aos aposentados porque o aposentado era vagabundo do setor público se aposentar no serviço público o aposentado virou vagabundo para o Fernando Henrique não teve concurso público o que a colega do ministério do planejamento está falando aqui a falta de política de gestão que vem desde aquela época e nós sempre denunciamos que no futuro o serviço público ia entrar em colapso é o que está acontecendo agora é o que está acontecendo agora mesmo durante o período do governo do presidente Lula e da Dilma que houve uma série de concurso público não recompôs a mão de obra não recompôs a mão de obra necessária para o serviço público então portanto a política de gestão ela é fundamental ser modificada mas para isso nós precisamos derrotar essa emenda constitucional número 95 para terminar e concluir Erika queria fazer um convite aos concursados que para mim já são colegas de trabalho porque nós vamos vencer essa luta porque sindicalista nunca nunca joga a toalha nós nunca jogamos a toalha queria fazer um convite a vocês as 31 entidades representativas do serviço público federal desde a polícia federal até os trabalhadores e representação do ministério da saúde eu falo isso que infelizmente a nossa carreira é uma das piores tabelas do serviço público federal mas nós estamos aí lutando para melhorar estamos convocando uma atividade nacional para o mês agora de junho possivelmente no dia 7 Erika e amanhã nós vamos fazer panfletagem a nível nacional convocando essa atividade para quê? para revogar a emenda constitucional número 95 e aqui dizer bem claro para os deputados que estão aqui e estão me ouvindo nós vamos fazer campanha contrário àqueles deputados que estão votando contra os trabalhadores e aprovaram essa emenda constitucional que acaba acaba com os direitos sociais do cidadão brasileiro portanto a gente faz esse convite a vocês a confederação junto com as entidades Coimã vamos à luta vamos continuar batalhando para revogar a emenda constitucional número 95 obrigado obrigada Gilberto como foi anunciado nós vamos colher até 5 inscrições Pedro Pedro como Sandro como 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 David David não ela e ela já extrapolou diga lá Lúcia Juliana Ana Cláudia e nós vamos fechar com ele Cláudia Cláudio Cláudia e Cláudio é isso deixa eu ler aqui ver se se eu não esqueci ninguém então ficaram 7 a gente vai dar 3 minutos vou ser um pouco rígido com isso viu aí Pedro Sandro David Lúcia Juliana Ana Cláudia e Cláudio esqueci alguém então nós vamos é é passar para essas inscrições 3 minutos cada um depois a gente devolve por 2 minutos para a mesa para fazer as suas considerações e responder as perguntas que porventura surjam então com a palavra o Pedro só aperta aí tá ouvindo perfeito obrigado presidente eu o doutor deputado Rony Nemer falou da história da administração pública eu lembro que a senhora capitaneou a primeira greve da caixa econômica o doutor Nemer capitaneou a organização da carreira da GFIS da mesma sorte a oradora dos concursados ela falou que o ingresso ao concurso público se dá por cargo prova e concurso que é o rigor da Constituição Federal da mesma forma que ela falou isso e a Constituição nos traz a regra é o concurso público o Ministério da Saúde a regra é a exceção porque mais da metade como a senhora bem relatou é terceirizado ao bolsista então a exceção suplanta a regra o doutor Leonardo falou do decreto 64 6944 que fala a possibilidade de chamar 50% a mais do contestativo do concurso esse mesmo decreto se eu não me engano no parágrafo 2º do artigo 5º fala que quando tem a previsão orçamentária do concurso público tem que se prever 22% de contribuição do servidor para a previdência social a oradora dos concursados também falou que a substituição do bolsista pelo concursado traz um ganho para a administração da ordem do imposto de renda e das próprias contribuição social a doutora Gabriela falou que existia por volta de 3 mil cargos vagos esse ano mas eu tenho um dado divergente pelo menos pela minha leitura posso estar errado que a LOA desse ano prevê exatamente 17 mil e 78 cargos em substituição aos terceirizados e outros 2 mil e tantos para a contratação de cargos vagos quase 20 mil cargos disponíveis para a regularização dessa situação ela falou que esse é o quantitativo para o executivo federal nacional só a título de ilustração os faltantes de ser chamados dá um pouco mais de 1% dos disponíveis pela LOA desse ano também gostaria de lembrar que o STJ já é unicioso que o bolsista ou terceirizado não paga imposto de renda não paga INSS eu vou ter que devolver a palavra porque eu teria que explodir um pouquinho muito muito obrigado presidenta obrigada passar por Sandro e depois para o David alô alô bom dia bom dia a todos bom dia deputada eu queria colaborar um pouquinho com a fala do nosso companheiro da CONICEF que essa nossa a nossa pauta daqui não é meramente para um chamamento dos tecnologistas ela é muito mais do que isso ela é defesa do SUS a gente está diariamente ouvindo nos meios de comunicação o ataque ao SUS o ataque à universalidade do SUS então existe uma pauta hoje é uma pauta que está ganhando força que a questão é de construir um SUS menos universal e mais separatista um SUS voltado só para os pobres que não é isso que a gente defende como que a gente vai querer construir uma evolução uma sociedade mais saudável se você não tem saúde e para a gente fazer essa luta em defesa do SUS a gente precisa de ter dentro do núcleo central do Ministério da Saúde uma equipe forte e qualificada capaz de fazer esses enfrentamentos que vem contra o SUS e a gente é sabedor que bolsistas e consultores apesar de ser bolsistas e consultores não tem nada de bolsista nem consultor elas são meramente indicações políticas do grupo político que está ali presente você troca o grupo político troca todo o efetivo que como foi falado cerca de 50% das pessoas que tocam a política hoje da saúde do Ministério da Saúde ela pode sair em função dessas trocas políticas que tem quem é que vai fazer a defesa do SUS então essa nossa pauta essa reivindicação ela tem que ser entendida não só como meramente uma efetivação dos cargos mas é uma luta em defesa do SUS diariamente a gente é sabedor dessas trocas desses cargos seja de bolsistas seja de efetivo e aí vai a pergunta por que o Ministério da Saúde optou por fazer novos concursos se tem um quadro de um cadastro reserva já feito todo mundo sabe que para você fazer o concurso tem todo um custo disso tem um custo político um custo financeiro um custo de tempo porque a opção de fazer novos concursos como está saindo e como o colega USA falou que já está previsto novos concursos para que se fazer ter esse novo novos cursos se já existe um cadastro reserva pronto para fazer a nomeação né e fazer uma 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 fala pessoal do planejamento que a saúde ela não pode ser vista meramente como uma uma mercadoria né a saúde ela não pode ser vista como do ponto de vista do olhar só financeiro a saúde tem que ser vista como uma como a senhora falou no começo como uma das mais importantes políticas sociais do Brasil e ela tem que ser defendida se ela não for defendida pela gente se a gente continuar tendo esse olhar meramente financeiro os indicadores os indicadores sanitários estão aí a taxa de mortalidade infantil está crescendo dengue está crescendo malária está crescendo quem é que vai fazer essa disputa com o mercado se a gente não tiver um ministério da saúde forte e qualificado para fazer essa defesa obrigada Sandro passar por Deus e depois para Lúcia aqui deputada bom dia a todos eu gostaria de começar a minha fala falando da seguinte questão eu tenho orgulho de ser trabalhador do SUS eu hoje eu sou bolsista sou parte também dos excedentes aqui nesse grupo e gostaria de colocar em fatos mais que números a nossa situação e fala aqui em nome de pessoas qualificadas assim como todos os meus companheiros aqui tenho mestrado doutorando em saúde pública e faço a defesa dessas pessoas que querem atuar então nós falamos como pessoas qualificadas nesse sentido e quero falar de questões reais apesar de ter orgulho de ser trabalhador do SUS eu não sou visto como trabalhador do SUS que eu tenho 32 anos e a minha carteira de trabalho está vazia porque como bolsista eu não tenho nenhum direito então a gente não está falando aqui de terceirização nós estamos falando aqui de precarização é diferente essa é uma comissão de trabalho é disso que a gente está falando eu não tenho férias eu não tenho décimo terceiro eu sou trabalhador mas não sou visto pela constituição como trabalhador a gente tem um trabalho precarizado sim executamos atividade de servidor sim com muito orgulho e com todo o preço apesar de não estar sendo pago para isso e ser isso nós somos servidores públicos desde já nós já executamos as nossas atividades como isso então aí a gente falando nos contrapontos das questões em contramão além de reforçando a nossa precarização como bolsista pela legalização eu não tenho o dever e o cumprimento de prestar 40 horas mas assim como eu todos os colegas aqui que estão nessa situação nós prestamos 40 horas de trabalho fora as 60 horas que a gente dá que todo servidor sabe que agora com o WhatsApp com tudo a gente dá outro nível de trabalho então é para esse nível de destaque que eu queria que levasse a nossa discussão nós estamos pleiteando um lugar que é nosso de direito nós estamos aqui pleiteando qualquer situação do que não está dado então aqui até já convoco o Ministério do Trabalho para essa discussão o Ministério Público para a situação da precarização do trabalho no Ministério da Saúde eu acho que essa é a nossa pauta de hoje essa é a nossa pauta de reivindicação nós estamos aqui discutindo acho que já fui bem contemplado do que é o serviço público e do que eu prezo que seja o serviço público isso eu acho que está dado a situação econômica que a gente tem e o que a gente está falando é que da mesma forma como nós bolsistas oneramos o Fundo Nacional de Saúde nós oneramos o Fundo Nacional de Saúde onde nos contratam para executar atividades de consultoria de bolsista então o SUS está pagando meu salário e eu quero ser trabalhador do SUS essa é a minha reivindicação e o pedido em pauta concreta eu quero a nomeação já eu quero o meu direito exercido já muito lapidar a sua fala porque nós estamos lidando com precarização sim do trabalho não tenho nenhuma dúvida disso não estão assegurados nenhum direito e ninguém é contra que haja bolsistas ou consultores desde que sejam bolsistas e consultores e não a precarização das relações de trabalho então vou passar para a Lúcia em seguida para a Juliana Bom dia a todos deputada meu nome é Lúcia Pado eu sou da direção da Fenaspes da direção da Federação Nacional de Servidores de Saúde sou servidora do Ministério da Saúde do Rio de Janeiro o Rio de Janeiro ele passa por uma situação de política de saúde dramática o Rio de Janeiro como um todo ele está falido ele está quebrado as instituições públicas não funcionam e na saúde tem revelado a sua fase mais cruel a rede estadual de saúde ela foi praticamente dizimada pelas políticas de terceirização de fundação de OES atenção primária também nas mãos de OES que em sua maioria não prestam contas trocam de mãos deixam os trabalhadores abandonados e a população sem assistência o que vem o que vinha minimizando um pouco o sofrimento da população do Rio de Janeiro é a rede hospitalar do Ministério da Saúde o Ministério da Saúde tem um complexo hospitalar no Rio de Janeiro formado por três institutos dentro desses institutos o INCA que tem três unidades hospitalares e seis hospitais federais que atende a média e a alta complexidade pois bem essa participação da rede federal no SUS do Rio de Janeiro ela diminuiu drasticamente vem diminuindo drasticamente principalmente no ano passado com a dispensa dos trabalhadores do contrato temporário e que foram dispensados mas não foram substituídos por concurso público por causa da famigerada emenda constitucional citada pelo meu colega Gilberto que impede que proíbe a realização de concurso público para repor essa mão de obra então rapidamente aqui só o que nós perdemos de serviços no ano passado e estamos perdendo a cada dia porque a cada dia mais trabalhadores estão sendo dispensados a emergência do Hospital Federal de Bom Sucesso foi reaberta uma emergência que custou em torno de 23 bilhões uma mega emergência uma mega estrutura com equipamentos de ponta foi reaberto sem contratar um só profissional o que aconteceu a emergência foi aberta e teve que fechar porque tem um plantonista um dia no outro dia não tem médico no outro dia não tem ortopedista no outro dia não tem clínico no outro dia cada plantão é uma crise para que ele funcione no Hospital de Andaraí a emergência está fechada pelo mesmo motivo a cardiologia não funciona mais a pediatria que é uma emergência pediátrica que atendia uma imensa população pobre também não está atendendo mais por falta de pessoal assim é também no Hospital de Ipanema na Lagoa o INC que é um instituto especializado de cardiologia diminuiu drasticamente as cirurgias por falta de pessoal então nós estamos diante de um trauma de uma situação caótica no Rio de Janeiro e é preciso que a Câmara dos Deputados tenha um olhar sobre essa situação nós estamos lá discutindo criamos todo o movimento social com parlamentares com os movimentos em defesa do SUS para que o Ministério da Saúde realizasse concurso público para repor esse efetivo para reabrir os serviços que foram fechados em 2017 contudo nós temos clareza da conjuntura que nós estamos e aí foi feito todo um debate em cima da manutenção desses trabalhadores contratados até a realização do concurso público pois bem entramos na justiça a quinta vara federal do Rio de Janeiro por uma decisão liminar concluindo garantiu a permanência desses trabalhadores e mais a contratação de 3.590 trabalhadores até a realização do concurso pois bem eu tenho aqui um documento do Ministério do Planejamento que autorizou essas contratações de forma emergencial mas o Ministério da Saúde até agora não deu nenhuma posição sobre isso então é uma situação dramática do Rio de Janeiro serviços fechados os trabalhadores que estão dentro dos hospitais estressados sobrecarregados tendo que fazer trabalho de 3 ou 4 pessoas então é uma situação limite e que vai se agravar até o final do ano com o número de trabalhadores que estão para se aposentar então pedi a excelência da deputada e os demais membros do Ministério da Saúde que estão aqui para que a gente possa debater uma saída emergencial para o Rio de Janeiro que passa pela convocação dos trabalhadores tecnologistas e para a Rede Federal de Saúde como um todo obrigado e desculpe ter me estendido obrigada Lúcia passar a palavra para a Juliana e depois para a Ana Cláudia bom dia meu nome é Juliana atualmente eu trabalho na coordenação de dengue e malária do Ministério da Saúde da Secretaria de Vigilância em Saúde sou consultora está aqui no meu crachá prestador temporário deveria ter escrito aqui prestador temporário permanente porque só eu estou há 8 anos no Ministério da Saúde como consultora na coordenação de dengue e malária tem outros colegas lá que trabalham já há 20 anos 15 anos e mais a minha coordenação falo da minha coordenação e de várias outras que estão dentro do meu departamento mais de 50% da força de trabalho é consultor e bolsista e aí eu queria trazer alguns detalhamentos da fala do senhor Leonardo com relação a bolsista e a lista dos consultores que saiu em substituição dos servidores do concurso público porque quando às vezes a gente fala os representantes do Ministério da Saúde eles falam parece que está tudo lindo e maravilhoso e o Ministério está seguindo as regras perfeitamente não é verdade os bolsistas eles foram substituídos porque começaram a acabar os projetos porém a maioria virou consultora eu fui uma eu iniciei consultora fui para a bolsista porque eu não aguentava mais a questão de consultora de receber a cada dois meses ficar entregando produto tendo que inventar produto para entregar para poder receber aquela situação toda fui para a bolsista que recebia mensalmente bolsista está ligado a um projeto só que a gente nem muitas vezes não sabe não tem nem noção do projeto que é é só para consultar mesmo e faz atividade de servidor como qualquer outro depois eu passei novamente para a consultoria porque o projeto e atualmente eu sou consultora e isso aconteceu com vários colegas que eram bolsistas e os consultores continuam e eu em agosto encerro meu contrato novamente eu vou ter um outro contrato de consultoria atualmente eu estou ocupando a minha vaga porque eu prestei o concurso passei fora das vagas e estou lá trabalhando como consultora isso é uma questão dos bolsistas outra a tal lista que foi feita com nomes de consultores não foram substituídos 183 ou 185 consultores muitas que estão na lista e que aconteceu de outra vez também de um termo com o ministério público são pessoas que já saíram há muito tempo do ministério que viraram servidores de outros órgãos ou até mesmo do ministério mas para evitar tirar 185 consultores que ia ser muito ruim eles chamaram os servidores e botaram vários nomes de consultores que já não estavam mais nessa lista isso aconteceu já duas vezes mantiveram os consultores continuam contratando os consultores e se só chamaram os 185 servidores e só para complementar uma fala a gente não tem direito nenhum mas dever a gente tem todos como servidor dever está aqui o chefe perguntando onde a gente está porque não está presente lá sendo que teoricamente eu não deveria ter chefe não deveria estar trabalhando lá 48 horas 40 horas como eu trabalho toda semana obrigada Juliana passar para a Ana Cláudia e por fim para o Cláudio Oi eu primeiramente eu queria agradecer demais a deputada Erika Cocaep está ouvindo a gente nesse momento por apoiar essa nossa causa ao deputado Rony também aos representantes do Ministério da Saúde e do MPOG também por estar aqui tanto falando as limitações possíveis limitações que existem como também ouvindo a gente nesse momento eu como os colegas aqui sou também uma um exemplo de pessoa que trabalha dentro do Ministério da Saúde há mais de 10 anos e que posso dizer aqui que não estou como bolsista não fazemos somente aquilo que diz ou em cada produto nós estamos lá 40 horas semanais somos cobrados 40 horas semanais e fazemos a mesma função que passamos no concurso que de tecnologia então a mesma função eu executo lá dentro do Ministério da Saúde isso não é um exemplo somente de nós três que botou a cara aqui para falar para vocês isso muitos de nós aqui está na mesma situação então se a gente tiver fossem chamados isso seria somente uma substituição de muitos de nós que estamos lá dentro e também gostaria de dizer que dentro das prioridades que foi colocada pela Diana e pela Gabriela se a gente tem mais de 50% mais da metade dos trabalhadores dentro do Ministério da Saúde hoje são trabalhadores precarizados o que que aconteceria se essas pessoas saíssem será que isso não é uma prioridade se a gente tem mais da metade trabalhando com serviço precarizado então isso é uma coisa que também queria trazer e por fim isso agradecer eu acho que eu fui muito contemplada em todas as falas que foram colocadas aqui hoje agradeço demais por todos eu acho que como Gilberto colocou eu vou chamar você de colega porque eu realmente acredito que a gente vai vencer isso e que a gente vai vamos estar todos lá dentro somente sendo substituídos sim porque como todos falaram aqui também não acho que os bolsistas ou consultores que estão lá hoje ninguém está indo contra eles que eu acho que se hoje o Ministério da Saúde chamassem todos os que estão na fila para ser chamado e aí eu repito todos ainda assim seriam necessários os bolsistas e os consultores que estão lá dentro porque a gente realmente tem poucos trabalhadores dentro do Ministério da Saúde hoje e menos eu acho que eu chuto pelo menos dentro da área que eu trabalho 70% só são servidores e desses muitos quase sendo aposentados muito obrigada Ana Cláudia queria anunciar a presença do deputado distrital Raimundo Ribeiro que está aqui conosco é um prazer tê-lo aqui e passar a palavra para o Cláudio que é o nosso último inscrito bom dia a todos eu sou Cláudio Gonçalves Bernardo eu sou um dos aprovados no Ministério da Saúde e Tecnologista na área de Tecnologia da Informação TI eu quero dar duas informações aqui como especialista em Informação eu tenho um mestrado em Engenharia de Computação estou fazendo um doutorado na UNB em Ciência da Informação essa é a primeira informação que eu quero passar nós temos de 13 excedentes na minha especialização três que um doutor e dois doutorandos ou seja são pessoas altamente qualificadas isso pode ser comprovado analisando o currículo online dessas pessoas uma informação que eu quero passar a todos aqui é que dos 13 que são aprovados que estão na lista de espera da minha especialização um foi reprovado por uma questão da cota racial que ele fez uma declaração foi reprovado temos 12 desses 12 seis já foram nomeados em outros concursos porque já são quatro anos que estamos esperando a nomeação em outros concursos cujos salários são maiores do que o do Ministério da Saúde portanto sabemos por uma questão de lógica que também é uma das nossas especialidades da profissão por uma questão de lógica essas pessoas mesmo sendo convocadas elas não aceitarão a convocação porque já estão em salários maiores essa é uma informação que eu quero passar eu creio que se o senhor subsecretário e a sua e a sua assistente a Cristiane e os outros colegas presentes aqui do Ministério do Planejamento se fizerem essa pesquisa de dados onde chegar a informação de que talvez 60 ou 50% dos concursados dessa lista de 268 não atenderão a convocação porque já estão nomeados em outros concursos públicos cujos salários são maiores e isso pode ser comprovado pelos dados apresentados no portal da transparência e no currículo Lattes muito obrigado obrigada Cláudio eu vou seguir a mesma ordem mas eu vou conceder um prazo dois minutos para cada um das pessoas que compõem a mesa e vou dar cinco minutos para o representante do Ministério da Saúde porque teve várias perguntas dirigidas a ele para tentar responder um prazo improrrogável de cinco minutos então começo com a mesma ordem então passo para o Subsecretário de Assuntos Administrativos Ministério da Saúde o Leonardo Alcântara para responder as perguntas e de pronto já fazer suas considerações finais obrigado deputada Érica pela concessão do tempo um pouco maior eu vou iniciar pelas perguntas da internet ressaltando uma das perguntas a pessoa não me lembro o nome afirmou que eu assumi o compromisso de convocação dos 50% excedente não eu não assumi esse compromisso eu assumi o compromisso de envio ao Ministério do Planejamento que de acordo com o decreto 6944 o Ministério o qual é fonte do concurso só pode pedir o acréscimo de 50% de vagas do concurso inicial então meu compromisso foi de enviar ao Ministério do Planejamento e não de fazer a convocação porque isso não cabe ao Ministério da Saúde essa liberação das 50 vagas a mais quando eu falei da redução de 40% dos bolsistas eu falo que nós temos ciência pela redução dos valores de repasses dos TEDs nós não falo do quantitativo de pessoas porque nós não contratamos pessoas nós contratamos projetos então afora os TEDs que são de produção de medicamentos houve uma determinação na época de entrada do Ministro Ricardo Barros que haveria uma redução de 40% dos valores dos projetos e que nós deveríamos fortalecer a inovação e projetos novos com os próprios servidores do Ministério da Saúde então por isso que eu citei esse percentual de 40% que foi redução dos valores dos repasses porque o Ministério da Saúde não tem esse quantitativo de bolsistas porque volto a dizer ele não contrata mão de obra ele contrata projetos e a partir daí inclusive a análise dos currículos é feito pelas instituições as quais o Ministério da Saúde faz esses termos de execução descentralizada também ressaltar mais uma pergunta da internet que foi o Ministério da Saúde cumpriu 100% dos termos de ajustamento de condutas em matéria de publicar e fazer concursos as quais fizeram parte dos taxas então o Ministério da Saúde cumpriu 100% dos termos de ajustamento de conduta em publicação e de concurso o deputado Ronen Nehme falou mais uma vez dos bolsistas eu volto a ressaltar que o Ministério da Saúde ele contrata projetos e não pessoas e a questão da folha de pagamento não é gerenciada pelo Ministério da Saúde é gerenciado pelo Ministério do Planejamento as duas representantes do Ministério do Planejamento já se pronunciaram sobre isso os hospitais do Rio de Janeiro é importante ressaltar e aqui eu vou demorar um pouco mais sobre isso a decisão judicial Lúcia ela citava um número X de contratos temporários da União eu acho isso e o Ministério da Saúde naquele momento cumpriu a decisão judicial e não exonerou nenhum dos CTUs nós cumprimos a decisão judicial afora a decisão judicial nós estivemos ao final do ano passado com o Ministério do Planejamento aonde foi definido que esses CTUs teriam um número de 3.490 salvo engano desculpe se eu não estou dando o número preciso mas entre 3.400 e 3.500 e isso está em fase terminou agora a fase de análise curricular porque isso é uma das previsões que existem na lei para os CTUs e acredito nós estamos depois do dia 20 de maio em junho iniciar a contratação não só daqueles da decisão judicial mas todos os CTUs que iriam vencer até março ou foi abril desse ano de 2018 então não é por isso que os hospitais estão com falta de servidores podem ter outros motivos mas os CTUs que existiam nos hospitais federais do Rio de Janeiro eles foram 100% mantidos ou vai ser concluído agora em junho com a publicação por parte do Ministério do Planejamento desses 3.490 mais uma vez posso só fazer uma pergunta só uma escolha um segundo pois não doutor pode deputado pode então o senhor está dizendo que além daqueles daqueles trabalhadores que estão acautelados pela liminar da quinta vara esse certame de 3.490 que foi realizado são para repor o número de trabalhadores que foram dispensados ao longo de 2017 antes da liminar de novembro é isso? porque é o que está aqui na resposta que o planejamento mandou para a federação me permita a decisão ela abrangeu uma quantidade X de CTUs não tenho de cabeça mas esses novos CTUs eles não só contemplam aqueles da liminar como há o acréscimo de reposição de todos do ano de 2017 e 2018 a liminar contempla salvo engano 2.000 e alguma coisa não tenho de cabeça esse número salvo engano é 2.300 e o ministério do planejamento autorizou 3.490 ou seja não só os de 2017 mas também os que iriam finalizar em 2018 é uma certeza que será 100% reposta a força de trabalho que estavam por conta dos contratos temporários da União obrigado eu queria também ressaltar o Sandro e a Cláudia também falaram eu não disse que 50% da força de trabalho do Ministério da Saúde é de bolsistas eu disse que houve uma redução primeiro eu citei 56% depois eu citei 40% dos bolsistas por conta dos repassos que nós fazemos às instituições eu não tenho número de bolsistas portanto eu não posso afirmar que 50% da força de trabalho do Ministério é de bolsistas eu não afirmei isso em momento algum até porque eu não tenho dados que me permitam afirmar isso mas vou dizer que eu não posso afirmar porque eu não tenho esse dado porque se vocês são bolsistas vocês devem saber que como é que funcionam é bolsista consultor essas duas figuras cada secretaria ela faz o seu TED de acordo com aqueles projetos que eles precisam então quando eles contratam o projeto ele não contrata eu quero x bolsistas consultores ele disse eu quero que seja implementado isso cada secretaria portanto isso é bastante recortado dentro do Ministério e a SAA que é uma secretaria que trata de gestão de pessoas nós tratamos de gestão de pessoas que são da força de trabalho entre servidores e contratos temporários da União vamos tentar porque eles prestam o serviço deles alguns dos bolsistas prestam o serviço deles de implementação daquele projeto determinado eles necessitam de informações que estão presentes dentro da instalação do Ministério da Saúde então eu acredito deputada que eu respondi a todas as perguntas que me foram feitas não acredito que deixei de responder a nenhuma vamos fechar eu acho extremamente grave que o Ministério da Saúde não saiba quantos bolsistas existem nós não contratamos bolsistas deputada é importante ressaltar o Ministério da Saúde não contrata bolsistas o Ministério da Saúde faz TEDs em que tem projetos e que eles englobam uma força pessoal força mas usa a força de trabalho dos bolsistas para substituir inclusive os concursados então mas eu queria agradecer o doutor Leonardo vou passar a mesma ordem vou passar para Tabata depois para Thaís deputada ele esqueceu de fazer a pergunta por que o Ministério optou o novo concurso ao invés do chamamento desse cadastro reserva desculpa eu realmente esqueci novos concursos são para cargos diferentes eu tenho concurso para médico eu tenho concurso para enfermeiro eu tenho concurso enfim são vários cargos diferentes que eu não posso usar um concurso só para todos os cargos que o Ministério da Saúde necessita o que eu posso e cabe ao Ministério da Saúde fazer é requisitar o Ministério do Planejamento o acréscimo de 50% das vagas previstas inicialmente nesse concurso público de 185 pessoas para o Ministério da Saúde no Distrito Federal então por isso que são cargos são cargos diferentes a necessidade de serem concursos diferentes passar para Tabata e depois para Thaís acima de tudo eu gostaria de deixar a minha gratidão pela disponibilidade dos senhores em estarem ouvindo a gente aos deputados ao MPOG por nos dar uma resposta mas eu também queria deixar aqui que assim é claro como vocês expuseram todos os órgãos tem as suas necessidades vocês precisam atender a demanda de todos mas assim acaba que nós também ficamos reféns dessa situação e nós somos as últimas pessoas que tem a ver com todo esse trâmite tanto político quanto burocrático dentro da administração pública porque da mesma forma como você expôs Diana que o nosso concurso realmente já foi chamado o quantitativo previsto foram chamados cadastros e reservas e nós somos os excedentes a gente entende isso mas a partir do momento que o órgão faz convoca a gente para um curso de formação gera uma expectativa na gente até porque nós tivemos que abandonar tudo e é muito mais é muito menos oneroso ao Estado nomear a gente até porque foram gastos milhões para a nossa nomeação para a realização do curso de formação do que realizar um novo concurso então e a nossa nomeação ela gera em torno de 15 milhões o curso de formação foi 12 milhões então vai ser um gasto que vai assim vai ser muito enorme se for desperdiçado é um gasto muito não sei pelo menos penso eu eu como cidadã que pago impostos ver 12 milhões sendo jogados no ralo muitas vezes é frustrante para a gente mas assim a gente entende toda a questão burocrática a gente entende que no momento é mais uma questão política do que técnica nós entendemos que existem todos os critérios mas também nós não podemos ficar de braços cruzados simplesmente esperando que algum morver divino aconteça a gente precisa correr atrás da nossa nomeação mas é basicamente isso nós queríamos deixar também a nossa gratidão acima de tudo pelo posicionamento de vocês e é isso obrigada Tabata agradecer muito a sua presença e a contribuição e os argumentos absolutamente fundamentais para impor a necessidade de uma convocação dos conquistados e passar para Thais para fazer a complementação então eu vou novamente agradecer principalmente a atenção que foi dada a esse concurso a gente tem plena consciência da importância os pilares de uma sociedade que é educação saúde e segurança a gente está debatendo dois deles aqui hoje mas é aquela coisa o que a gente quer mostrar é que sem isso não tem como o país evoluir tanto para a questão da saúde tanto para a questão da segurança pública não tem como no nosso caso que eu tenho de certa forma como falar não tem como uma segurança pública funcionar com a defasagem do quadro que tem com a falta de nomeação só ressaltando o que a Tabata já colocou o nosso curso de formação é muito pouco é praticamente a mesma coisa do custo anual da nossa nomeação o custo isso porque no custo de formação do nosso caso só foram 177 pessoas e a primeira turma incluiu 356 então calculei que deve ter sido muito superior o custo do custo de formação então num cenário onde se prega que tem que ter segurança pública até se investir em segurança pública a ponto de criar um ministério por medida provisória e fala-se de incontigência de gastos a gente entende as limitações do MPOG inclusive argumenta porque que não agiliza a inclusão na loja a gente já não está nem pedindo a votação da MP que o MESP mandou pedindo verba para a nossa contratação a gente argumenta em relação à inclusão na loja porque o processo foi enviado para o MPOG pelo DPEM na semana passada está na Conjur mas não há celeridade no processo entendeu para a inclusão é só isso que a gente questiona assim porque tem a demanda tem o parecer favorável tem o ofício do MESP se posicionando favorável inclusive aquela MP da criação de cargos e reestruturação de carreiras tem parecer da AGU tem informalmente posicionamento do próprio Chiba em relação à nossa nomeação mas por algum motivo o processo simplesmente não anda dentro do MPOG então é só esse questionamento que eu deixo e novamente a minha gratidão inclusive a vocês por terem dividido o espaço conosco aos deputados aqui presentes que abraçaram a nossa causa e é isso bom passo então a palavra a Hermelene Santos da Silva que representa a comissão do seu propósito concurso público do Ministério da Saúde e em seguida para a representante do Ministério do Planejamento ok bom depois de ouvir aí os depoimentos dos meus colegas aprovados do concurso eu gostaria de dizer que ficou assim mais claro e é evidente que a terceirização no Ministério da Saúde é algo muito fo oi? precarização isso a precarização do serviço no Ministério da Saúde é algo que tem que ser resolvido não tem como a gente teve aqui depoimentos de pessoas eu também participei já dessa situação a saúde do Brasil ela não vai melhorar enquanto a gente não dá um real valor ao servidor público né a gente precisa fortalecer isso é a participação da gente aqui nessa nesse debate aqui ele foi muito importante pedi aqui o apoio da Câmara dos Deputados para que eles olhem para a gente nós recorremos a vários setores já recorremos ao Ministério Público já solicitamos Ministério de Planejamento então assim é importante agora que os nossos representantes né deputados eles olhem para a gente e pedir para eles os esforços para poder ver se modifica essa situação eu estou muito convicta de que nós temos tudo ao nosso favor para poder existir essa nomeação existe cadastro de reserva que dá para poder ser chamado se por acaso realmente foram chamados os 224 que ainda consta o Ministério da Saúde vai necessitar de realizar outros concursos mais específicos da área que a gente sabe que o SUS trabalha com isso então assim agradeço aí a participação de todos solicito também aqui queria deixar aqui um grande desejo do Ministério do Planejamento para que ele olhe também e que trabalhe junto com o Ministério da Saúde como resolver essa situação a gente sabe que a situação orçamentária e financeira ela é um limite às vezes mas temos que resolver isso acho que a situação já passou de todos os limites né já no próprio edital já previram aí uma situação de como resolver isso que é o manejamento das naturezas de despesa e das categorias eu acho que a gente precisa unir eu acho que precisa ter a junção de todas as pessoas e olhar com outros olhos o servidor gente a gente tem que fortalecer essa categoria do servidor público porque o servidor público hoje em dia ele trabalha ele trabalha ele trabalha além do horário eu falo por mim eu sou formada eu sou contadora eu trabalho na área de orçamento sempre trabalhei nessa área foi difícil entrar numa faculdade me especializei né e então assim não não é assim de uma hora pra outra que a gente adquire toda essa especialidade e a gente precisa ser reconhecido é assim obrigada Hermelene passaram então a palavra pra senhora Diana de Andrade Rodrigues que é coordenadora geral de concursos provimentos de pessoas do Ministério do Planejamento bom pra finalizar só em relação aos números da lei orçamentária que foi questionado para os provimentos dentro da administração pública federal existem três linhas dentro da lei orçamentária uma é para os cargos e funções vagos que aí são genericamente para a administração pública federal existe uma linha que foi colocada pela avaliação do congresso para o IFAM tá e existe uma outra linha que é a do banco de professor equivalente que são os professores e quadro de técnicos administrativos do MEC tá em relação aos provimentos dos dois pleitos eles seriam eles tem que ser tratados dentro da primeira linha que é de cargos e funções então o número lá é relativo aos dois né aos dois questionamentos que estamos tratando aqui são de dois mil setecentos setenta e nove cargos que são que são previstos na lua para que ocorra um provimento tá em relação aos de sete mil ele não se aplica como mais uma vez eu falei porque são situações diferenciadas e aí não não se aplica ao caso em tela tá é mais uma vez eu acho que eu queria agradecer a maioria dos questionamentos foram encaminhados mais em relação ao Ministério da Saúde em relação ao Ministério do Planejamento como a gente já colocou compete a nós recebermos todos os pedidos de provimento e concurso e fazer uma avaliação e uma priorização dentro das possibilidades limites orçamentários e fiscais que não são impostos tá acho que a Gabriela também colocou muito bem aqui que existe uma 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 direção da nossa Secretaria de Gestão de Pessoas para que a gente tenha um relacionamento mais próximo com os órgãos que a gente atende né e aí fazer a gente tem pautado tem feito conversas para que a gente possa conhecer um pouco mais da realidade de cada órgão a gente sabe que segurança pública e saúde são temáticas muito presentes e a gente sempre vai ter que conhecer e atender mas a gente também tem uma série de outras demandas que a gente também tem que equacionar todas as demandas dentro do limite que é imposto pela lei orçamentária e a lei de diretrizes orçamentárias tá muito obrigada pela presença de todos e qualquer coisa a gente né pode continuar depois muito obrigada doutora Diana e passar a palavra então para o Gilberto Jorge que aqui representa a Confederação de Servidores Públicos Federais bom primeiro colegas e colegas eu não queria que vocês cessem daqui desanimados né eu tô vendo aqui o pessoal meio desanimado mas nós não podemos desanimar Érica e Ronei eu queria fazer um desafio a vocês aqui vamos aproveitar Érica e retomar frente em defesa dos serviços públicos aqui na Câmara por que isso? nós estamos vivendo um ano eleitoral e as decisões são políticas como ela falou tem dois mil só ali definido de acordo com a lei orçamentária dois mil só o Ministério da Saúde tá pedindo em torno de mil e quinhentos se eu não me engano então a decisão é política nós vamos fazer barulho todos os lugares foram procurados conforme a colega foi a Câmara Ministério Público o governo tudo nesse país se modifica com barulho se vocês ficarem calados não vai resolver o pessoal costuma falar sindicalista tem a mania de botar fogo na lei mas eu tenho que botar fogo na lei mesmo ou você bota fogo na lei ou não resolve eu tenho 31 anos de serviço público no Ministério da Saúde e já passamos por várias barreiras por quebrar decisões políticas ou nós fazemos isso ou não adianta então Erica estou propondo aqui para você e Ronei discutirem a retomada da frente em defesa do serviço público tendo como conteúdo de debate a emenda constitucional número 95 para a gente pressionar esses parlamentares no ano político no ano político onde nós podemos reverter a situação do ajuste fiscal que ela falou porque se não resolver a questão do ajuste fiscal não vai adiantar e queria agradecer a todos e todas deixar as portas da CONDICEF aberta para as duas comissões as duas comissões nós podemos estar ajudando os companheiros é só ir lá na CONDICEF porque nós podemos estar ajudando com auxílio jurídico auxílio parlamentar e auxílio político para tentar resolver esse problema porque se a gente não arregaçar as mangas não vai resolver nada olha o caos que está aí os hospitais no estado do Rio de Janeiro a saúde no estado do Rio de Janeiro febre amarela dengue chikungunya tudo voltando tudo voltando e a maioria desses servidores que faz o combate controle epidemiológico se aposentando a companheira sabe disso que trabalha na área então agradeço a todos e todas as portas da CONDICEF estão abertas para todos os companheiros e companheiras obrigado passar então a palavra para o deputado Rony Neme bom para finalizar eu queria primeiro parabenizar vocês pela determinação pela o certo era receber um telegrama convocando vocês para tomarem posse assim quando eu passei era assim esse é o grande respeito que a gente merece e a gente quer mas eu sei que hoje a realidade não é essa o nosso gabinete é um gabinete que trabalha muito com isso desde a Câmara Distrital e aqui na Câmara Federal também várias comissões de servidores a gente atende como eu disse aqui anteriormente mas eu parabenizar para vocês como disse aqui o Gilberto não tem que sair daqui triste não o não a gente já tem nós temos que correr atrás do sim essa é a grandialidade não tem que desanimar não tem que buscar como eu disse anteriormente política é igual feijão na pressão e vocês eu sei que já andaram lá pelo Senado para fazer a parte política também né dos responsáveis pela indicação dos que estão no comando político do MPOG isso é muito importante também faz parte do jogo faz parte rodar ir na porta pressionar cobrar e eu queria aqui me colocar à disposição também eu estou na CETASP também desde o meu primeiro ano aqui é a minha primeira vez como deputado federal e nunca abri mão da CETASP estou junto com a deputada Érica aqui e a gente faz muito essa defesa do servidor porque eu acredito nisso estou fazendo não é porque é por conta de período de eleição nada disso é porque na verdade eu sou servidor público com muito orgulho né e às vezes a gente não presta um serviço melhor porque o Estado não nos dá a condição de prestar um serviço melhor a população essa é a grande realidade quando eu falo da saúde muitas vezes o servidor público da saúde fica triste quando Gilberto coloca aqui mas não está se refinando ao servidor a saúde vai mal porque as políticas públicas e a saúde vão mal os desvios vão mal o ralo está grande lá está escoando dinheiro e quando a Emilene disse aqui hoje o servidor público eu entendi o que você falou senhor Emilene mas para que os que estão nos assistindo que são aposentados ou eu que estou prestes a aposentar nós sempre trabalhamos servidor público nós sempre trabalhamos sempre e graças a Deus hoje nós temos uma estabilidade para não sermos perseguidos politicamente porque os políticos mudam nós concursados continuamos nós somos o Estado os políticos estão o governo nós somos o Estado então eu queria aqui me solidarizar com vocês continuar na luta ainda o MP ajuda muito deputada Erika já diz já está lá a denúncia o MP ajuda muito em vários concursos que nós conseguimos chamar o concursado para quem esteve lá no meu gabinete eu expliquei é com a ajuda do MP sim a gente usa todas as condições que a gente pode para poder efetivamente cobrar essa nomeação não importa se é dentro da vaga se é excedente não importa o nome que deixe ali tem uma pessoa que se dedicou fez concurso passou e se ela entende que alguém fazendo o seu serviço para o qual ela prestou o concurso e que foi contratado de uma forma que não foi via concurso público isso não cabe mais cabe a vocês nos usarem porque nós servimos para abrir portas também e para ajudar vocês na luta de vocês um abraço a todos e com Deus obrigado quando estamos chegando ao fim na nossa reunião eu queria apenas informar que nós encaminhamos o requerimento de formação e o requerimento de formação o parlamentar federal pode fazê-lo aos ministros e os ministros tem que responder se não responder podem correr em crime de responsabilidade nós temos requerimento de formação perguntando qual a previsão de nomeação e de agenda de convocação dos aprovados dentre outras coisas nós solicitamos quais os motivos para a contratação ininterrupta de terceirizados de consultores bolsistas para o desenvolvimento de produtos específicos e em caráter para a condução de políticas de saúde de longo prazo em detrimento da nomeação dos aprovados em concurso perguntamos como o ministério realiza a prestação de contas dos repasses dos recursos públicos feitos pela União Federal Ministério da Saúde às instituições privadas para viabilizar o desenvolvimento de produtos oriundos dos termos de cooperação técnica para pedir solicitamos para indicar nominalmente os dados de bolsistas consultores contratados com a respectiva função e lotação nos últimos dez anos no âmbito da Secretaria de Atenção à Saúde e Tecnologia e Subestratégia de Vigilância em Saúde além dos locais em que tais informações foram publicadas a fim de garantir a transparência e assegurar o uso racional de recursos públicos no desenvolvimento das políticas de saúde do Ministério da Saúde perguntamos diretamente quantos bolsistas barra consultores estão lotados nas Secretarias de Atenção à Saúde de Tecnologia e Subestratégia e de Vigilância como são realizados o planejamento e a distribuição de atividades entre servidores e consultores e bolsistas nas Secretarias perguntamos quais as medidas dotadas para o fortalecimento do quadro de servidores do Ministério da Saúde sede considerando a recente reportagem de inadequações da pressão de serviço de saúde pública por falta de pessoal nos quadros desse órgão solicitamos que fossem encaminhadas a relação nominal de consultores contratados no período de 2014 de 2018 através da OPAS e Fiotec para que prestam serviços por força de termos de cooperação técnica esses termos e esses convênios esses firmados com a União solicitamos recente estudo de dimensionamento da força de trabalho do Ministério da Saúde todas as secretarias compõem esses órgãos cópias dos termos de cooperação técnica firmadas entre a União e as instituições instituições de saúde instituições privadas com OPAS Fiotec enfim solicitamos tudo isso o Ministério o Ministério da Saúde respondeu e não respondeu nada respondeu 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 a estes questionamentos e não nos explicou e não nos respondeu o que foi perguntado então aqui está a resposta do Ministério da Saúde onde eles fazem um quadro este quadro de cargos administrador na política indígena aqui ele faz os editais de prorrogação e aqui eles dizem que depende do Ministério do Planejamento para poder fazer a contratação essa é a resposta nós estamos reiterando as solicitações se não nós vamos entender que o Ministério está se recusando a responder e nós vamos providenciar o que é de direito e o que foi construído entre peso e contrapeso entre os diversos poderes na perspectiva de assegurar que essa relação permaneça com a sua condição harmônica e a sua própria autonomia então nós vamos eu estou comunicando o Ministério da Saúde nós vamos reiterar as solicitações através de ofício e não mais de requerimento de informações e se não for respondido nós vamos entender que o Ministério se recusa a prestar as informações e está ciente de que pode ser processado por crime de responsabilidade como prevê a nossa própria Constituição mas entretanto apesar de todas as solicitações nós precisamos dessas informações e precisamos fazer valer uma clausa pétrea que é a autonomia dos poderes nós também temos a noção de que é preciso que esta comissão acompanhe esse processo e essa comissão nós vamos sugerir que esta comissão passe a acompanhar todos os termos de ajustamento e conduta e todo o procedimento adotado nos dois concursos e particularmente no concurso do Ministério da Saúde porque já existe uma série de ações elaboradas particularmente pelo Ministério Público do Trabalho então nós vamos solicitar para não sei se daria tempo para a reunião amanhã mas se não para a próxima reunião que esta comissão do trabalho ela 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 delibere por acompanhar todo o processo e toda a execução dos termos de ajustamento de condutas e de todo o processo que tem se desenvolvido sobre as mais variadas formas e por fim penso que nós deveríamos e vamos fazer isso marcar uma reunião com o Ministério Público do Trabalho para que nós possamos levar o sumo desta audiência não será possível penso eu levar as notas taquigráficas mas o faremos logo que elas estejam disponíveis mas que nós levemos as preocupações e que nós solicitemos ao Ministério Público do Trabalho que firme um novo termo de ajustamento e conduta para que se contrate e se substituam os precarizados ou os trabalhadores que estão em relação de precarização é um absurdo que o próprio Estado ele incentive ele se utilize de como de um instrumento de precarização das relações trabalhistas para poder enfim efetivar as políticas públicas que não fará com a qualidade que elas poderiam ser efetivadas com a entrada dos concursados então são relações precárias trabalhador não tem direito não tem direito a férias não tem direito a que possa usufruir daquilo que foi conquista dos trabalhadores e trabalhadoras desse país e que essa relação precarizante seja no âmago uma das políticas mais transversais e mais generosas a política de saúde encarando que saúde é qualidade de vida e qualidade de vida é o que? é felicidade saúde é promotora de felicidade então quando nós trabalhamos com o Ministério da Saúde com políticas transversais não tem nenhuma especificidade neste país que não seja contemplada por uma política na área de saúde e na preservação diz que é patrimônio material da humanidade penso eu que é o SUS a política mais inclusiva que nós temos e que ela pressupõe a universalização a equidade por isso a transversalidade que é natural é intrínsega a política de saúde o Ministério da Saúde a transversalidade que é segura a equidade e o controle social não tem política que tenha tanto controle social como nós temos o Ministério da Saúde que essa política que esse primor de inclusão num país que não fez nenhum luto das casas grandes sem salas ainda que vive tropeçando nos pedaços da ditadura nos pedaços da escravidão e do colonialismo e que nós tenhamos institucionalizada a precarização das relações de trabalho é inadmissível isso e normalmente no Ministério que tem tantos termos de ajustamento de conduta e que tem uma ação civil pública dentre outras porque se nós analisarmos ponto a ponto a política indígena a vigilância nós vamos ter inúmeras possibilidades de termos de ajustamento de conduta e de ações a serem implementadas para que se cumpra a lei então veja em função disso nós vamos marcar com o Ministério do Público de Trabalho e nós vamos solicitar como foi sugerido aqui por uma contribuinte desta discussão que nós possamos ter um novo termo de ajustamento e conduta e que ele seja definitivamente cumprido então são três deliberações nós vamos reafirmar a solicitação de informações essas que foram prestadas como é que o Ministério que estabelece esse nível de precarização não sabe quantos bolsistas e quantos consultores existem no seu quadro e como é que ele afirma um termo de ajustamento e conduta que é para substituição gradual da mão da mão de obra precarizada para a mão de obra concursada e ele não sabe do que ele está falando qual é esse universo então nós vamos reafirmar as solicitações nós vamos solicitar que essa comissão formalmente acompanhe todo o processo dos termos de ajustamento e conduta e ao mesmo tempo do seu cumprimento e nós vamos levar ao Ministério Público do Trabalho solicitar que ele possa acionar os procuradores que estão lidando com essas várias ações que estão em curso para que nós possamos buscar via judicial através do Ministério Público nós sabemos que os limites que estão postos na ausência de política de desenvolvimento nacional e na subserviência do governo federal ao rentismo que leva metade do orçamento brasileiro com serviços e juros da dívida portanto os que vivem de renda e não tem qualquer tipo de relação com a produção então sabendo destes limites para além da luta para revogar a emenda constitucional 95 isso tudo que o Gilberto pontuava com muita sensatez e com muita oportunidade nós queremos uma solução judicial que ela vai passar ao largo dos limites que foram impostos por esse governo a ele mesmo no que diz respeito ao desenvolvimento de políticas públicas numa demonstração de subserviência penso que o Brasil o Brasil ele serve hoje aos rentistas os bancos os bancos vão muito bem obrigado 60 bilhões de reais de lucro 60 bilhões e o Itaú acabou de ser anistiado em 25 bilhões por esse mesmo governo e acabou de se fazer uma renegociação de dívida de 220 bilhões e 140 bilhões estão na mão no sistema financeiro então os bancos vão muito bem mas nós não podemos ter uma economia que só sirva ao rentismo e aos bancos e que acabe com o emprego e que acabe com as políticas públicas porque nós estamos falando de felicidade a vocês que lutam para entrarem dentro já vão entrar como com a coragem que a vida nos exige como diz Guimarães Rosa que a vida nos exige coragem já vão entrar com coragem já vão entrar com altivez e já vão entrar reafirmando um compromisso com o povo deste país com essas palavras e convocando para os parlamentares membros desta desta comissão para que possam estar na audiência pública que será realizada às 14 horas onde esta comissão receberá o presidente da Eletrobras o senhor Wilson Ferreira Júnior para que eles possam esclarecer sobre a denúncia de que a Eletrobras gastou recurso da ordem de 2 milhões de reais na verdade foi mais de 3 milhões para depreciar a imagem da própria empresa com o objetivo de demonstrar necessidade urgente de privatização da mesma a Eletrobras contratou sem licitação uma empresa para poder fazer publicidade contra ela mesma dizendo que ela é uma empresa enfim inadequada ineficiente enfim para poder rebaixar o valor dela Eletrobras e favorecer um processo de privatização então convocando todos os parlamentares e as parlamentares para essa audiência desta comissão às 14 horas eu declaro encerrada a presente audiência pública Deputada eu queria só que pudesse ser feito um registro dessa comissão acho que pela coragem das trabalhadoras e trabalhadoras que estiveram aqui presentes que tem esse vínculo precarizado que constasse nos altos essa exposição que foi feita para que a gente pudesse também ter o registro nesse acompanhamento para que nada se transcorresse referente a nossa exposição aqui nesse espaço eu penso que assim as pessoas que estão sob vínculo precarizado com o ministério e que vieram aqui para prestar esse depoimento carregam muita coragem e este requerimento que incluiu a pedido do deputado Capo Sabino do deputado do deputado Tchau Tchau Tchau, tchau. 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 Tchau.